Fala galera, mais um Cinefus News, trazendo sempre pra vocês aqui as últimas notícias, né, Chará? As que se destacaram. As mais intrigantes, aquelas mais relevantes, aquelas que a gente sempre separa pra vocês aqui em vídeo. A galera de casa, né, tá acostumado com as notícias no final de semana. Pra você que tava por aí, pelo YouTube, e aí Cinefus Notícias em Vídeo, pra que você chegou aqui, primeiramente, posso te pedir uma coisa, né? Deixar um joinha no vídeo. E você ainda não é inscrito no canal? Pô, se inscreve aqui no canal. Se inscreveu? É automático. Vai ali e ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Aqui no Cinefus temos vídeos e novidades, ó. Todos os dias. Beleza? Vamos de notícia, né, Chará? Rapaz, de cara, tem uma notícia pra falar do filme do Super Mario, é isso mesmo? É o longa animado que tá vindo aí pra adaptar a franquia, né, de games da Nintendo. O pessoal tava muito empolgado que ele ia estar estreando em dezembro. Hum, tinha gata já. Porque a Nintendo e a Illumination, tá, que é o estúdio, adiaram ele para abril de 2023. Ele tá estreando em dezembro deste ano, foi pra abril de 2023. Pós-férias ainda, né, o que é pior, né? Só que a galera já falou, os envolvidos, olha, não se preocupem, o filme vai ser bacana, tá? A gente espera. É, este atraso não é com relação a melhora de nada. É só o trabalho que tá seguindo o filme. É manejando datas, né? Isso aí. Bom, se tiver mais alguma notícia em cima disso aí, quando sair o trailerzinho e tudo mais, a gente traz pra vocês aqui, com certeza. Tá? Bom, tem a história do spin-off aí do Homem-Aranha, esse mesmo, cara? É, mais um pra lista de personagens com filmes próprios do Homem-Aranha que ninguém pediu, ninguém queria. É, que a Sony já ia fazer. É, que eu realmente desconhecia, não tenho vergonha de falar, tal de El Muerto, bicho. Pelo que eu fiz, a pesquisa que eu fiz pro site, ele apareceu em poucas edições e ele é um lutador de lucha livre. Olha só. Tá, já tem o ator já parar, você vai conferir lá na página, tá? Qualquer informação mais já sabe. Isso aí. Rapaz, tem uma notícia pra falar de Velozes 10, também conhecido como Velozes X, não é isso? Pois é, o Justin Lin, né, que dirigiu vários filmes na franquia, deixou a produção após uma semana das filmagens. Sério? Começou a produção uma semana depois do cara, ó, meteu o pé. Não aguentou as mentiras? Pois é, é o que eu te falei, né? Brincadeira. Enfim, brincadeiras à parte, quando sair o novo diretor é de Velozes 10, a gente traz pra vocês aqui. Beleza? Bom, tem também uma historinha pra falar de Coyote vs. Aquime, isso mesmo? Isso, a gente trouxe um vídeo, é, que é o híbrido live action com animação, né, sobre o Coyote por sessão da Acme. Que tinha o John Cena, né? Que tinha o John Cena no filme. O longa foi retirado da programação da Warner, tá? Isso foi revado no Cinema Com, quer dizer, quando o filme é adiado, você consegue uma outra data. Sim. Ele foi retirado do calendário, tá? Ele não tem uma data, porque o filme da Barbie com a Margot Robbie, tá? Pegou a data dele, que é 21 de julho do ano que vem, tá? Estaríamos chamando o Coyote, vamos virar a Barbie. Vamos. Mas assim que surgiu uma data, já sabe. Isso aí. Bom, tem uma notícia triste aí pra galera que acompanha os zumbis, né, Chará? Isso. A gente já trazia um tempo atrás que a Melissa McBride e o... E o Norman Reedus iam estar estreando um spin-off, né, focado no Dario e na Keller, né, o personagem dos dois ali. Por sinal, são os dois únicos da primeira temporada, são os que estão aí até hoje, né? Remanescentes, né? Só que foi revelado que a Melissa McBride tá deixando este projeto por problemas de logística, porque a série vai ser filmada na Europa, vai se passar na Europa. Eu comentei com ele, eu quero ver como é que o Dario Dixon vai chegar na Europa. De moto. Mas, a gente entende como aconteceu com o Andrew Lincoln, que deixou o papel de Rick, porque ele tava muito tempo longe da família, que mora na Inglaterra, filmava nos Estados Unidos. Eu acredito que o motivo seja parecido. Ela não quer ficar longe da família, então ela abriu mão. Tá? Só que os envolvidos já informaram que, olha, a gente num futuro próximo vai estar vendo a Carol voltar. Quer dizer, vamos enfiar ela numa outra série derivada aí. Sim. Ou coisa do tipo, tá? Qualquer notícia a mais, a gente tá trazendo aqui. Isso aí. Bom, e vamos falar um pouquinho daquela franquia, né? Que a gente quase não gosta de falar aqui, nem tem uma notícia bacana pra falar de Star Wars. Não tem geral? Tem. Tinha a série de um romântico um tempo atrás sobre uma série animada, focada em Tales of the Jedi, tá? Que é uma série de quase nos anos 90, da Dark Horse. Muito bacana, por sinal. E agora, com uma relação de atrações, de painéis do Star Wars Celebration, que vai ocorrer no final de maio. Foi revelado que vai ter um painel sobre uma série animada e antologia de curtas do Tales of the Jedi, tá? Bom, hein? E vai contar com o Dave Filoni no painel. Então, ele vai estar produzindo. É o que que seja até a criação dele mesmo, tá? Ele vai criar, vai produzir. Sabe que ele quando quer, ele mete a mão, né? Isso é bom. Dificilmente ele escorrega. Nessa é uma das que a gente torce pra ele realmente conseguir levar adiante com sucesso. Qualquer informação a mais, chegando aí ao Star Celebration, a gente vai estar trazendo aqui. Com certeza. Bom, vamos de trailer, né, Charal? Vamos, vamos. Saiu o trailer de Tic Tac, é isso mesmo? Isso, Defensores da Lei, tá? Longa pro Disney Plus. Live Action, com animação. Bacaninha. Vai ter vídeo do canal, você procura que é daqui a pouco. Beleza. E saiu mais um famigerado trailer de Lightyear. Lightyear, com a dublagem nova. Uma decepção pra muitos e alegria pra poucos, né? Também vai ter vídeo no canal, tá? Você confere e depois comenta com a gente. Isso aí. E saiu também mais um dos Jurassic World Domínio, né, Charal? Isso. Eu achei que até fosse o último trailer, porque o filme já estreia em julho. Tá chegando. Em junho, quer dizer. Só que não, ele tá como trailer 2. Tá bacana, vai ter vídeo também e qualquer coisa você comenta aí com a gente. Isso aí. Bom, notícias, né, Charal? Foi isso, né? Notícias, os treinos. Vocês vão me perguntar, gente, tem muito mais na página de vocês? Tem. Qualquer notícia aqui que você quiser ler na íntegra, corre lá em www.cinefis.com. Tá tudo lá. Lá tem as resenhas, lá tem os treinos. Tudo que você quiser saber do conteúdo geral do Cinefis, está lá na página. Beleza? Bom, agradecendo vocês. Sempre. Tá? Que assiste a gente aqui até o final. Você, então, que é fã do vídeo das notícias, quer compartilhar nessas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso aí, Charal? Isso aí, fica mais pra aqui, ó. Até a próxima. Vamos lá. E leia isso aí fora, por gentileza. Aproveita, né? Aproveita, né? Aproveita. Vou eu. Mário? Vai lá. Vamos nós. Vou eu, hein? Já foi lá? Já foi dois lá. Vamos nós. Tá quebra? Vou eu. Três, dois, um, hein? Tchau. 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 Tchau.